Segunda leitura Segunda carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, sustentados pelo mesmo Espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio, e por isso falei, nós também cremos, e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis, e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que, se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor A segunda leitura é endereçada aos cristãos de Corinto. Paulo fala de seu testemunho evangélico a respeito da ressurreição de Cristo e da nossa. Isso é o que o torna firme. Mesmo que agora estejamos na tribulação, frágeis como vasos de barro, esse sofrimento é leve em comparação à grandeza da glória que iremos experimentar no futuro junto de Deus. Segundo Paulo, nossa morada neste mundo é passageira e será desfeita. Somos chamados à comunhão com Deus e com os irmãos para toda a eternidade. O apóstolo fala daquilo que acredita e se deixa mover em sua missão pela fé. Ele estabelece um contraste nítido entre este mundo, marcado pelas tribulações e sofrimentos, de coisas passageiras e fugazes, e as alegrias futuras, na habitação eterna, ao lado de Deus. A atitude de Paulo diante das tribulações serve de modelo para os cristãos de todos os tempos em seus momentos de provações, sejam aquelas advindas da missão, sejam as que surgem das circunstâncias da vida. É a atitude de fé e de confiança em que não fomos criados apenas para este mundo, mas para a comunhão eterna. A comunhão eclesial, que somos chamados a viver pelo batismo, é pequena faísca da comunhão na eternidade. A comunhão eclesial, a causa da um pecado no passado. A comunhão eclesial,